Agora, Renê, o Tele teve passagem marcante no São Paulo, no Atlético Mineiro, também no Grêmio, onde ele conseguiu um título importante, acabando com aquela sequência vitoriosa do grande time do Internacional na década de 70, que ganhava tudo, foi inclusive bicampeão brasileiro na oportunidade. Agora, o time do coração do Tele sempre foi o Fluminense, né, Renê? É, ele era, de criança, ele escolheu ser Fluminense, ele escolheu. Eu acho que a influência também, isso está no livro do André, porque ele tinha as cores do time da Usina Esperança, Itabirito. Que era a grande rivalidade, era o derby de Itabirito, União e Itabirense. Conta pra gente, André, um pouquinho essa história do Tele, essa ligação com o Fluminense. É fantástico, é. É aí que você entende o jeito de ser. O Renê conheceu o pai, né? Agora, o temperamento dele. Quando eu comecei a biografia, eu queria entender uma coisa. Por que ele era daquele jeito? Tem aquele clipe no começo do programa, é fantástico, né, que ele dá o braço, me prende, né, na boca do túnel. Ele tinha aquelas reações, e isso cativou todo mundo, né, no... O torcedor, ele não é só querido, assim, ou amado por torcedor de São Paulo. Todo, assim, o torcedor de futebol gosta desse tipo de técnico, entendeu? O cara que cutuca, ele era assim. E lá na infância dele, ele começou com essas grandes rivalidades lá. Era um time, assim, era uma guerra os jogos lá. Ele disse, assim, que era uma coisa absurda. E ele, quando ele começa essa paixão, quando ele vai para o Rio de Janeiro, ele tem uma história muito curiosa. Aliás, olha aqui, eu estou tendo a honra de segurar aqui esse manto sagrado, esse documento histórico aqui. Pode falar, por favor, André. Era muito próximo a cor de um dos times da cidade dele. É, ele escolheu torcer para o Fluminense, e o irmão dele era flamenguista e outro vascaíno. Os três mais velhos, que moravam em Tabirito. E ele era Fluminense de ouvir e sofrer com o rádio. Rádio Nacional. A Rádio Nacional, que comandava no Brasil, comandava os mineiros. O povo no Brasil torcia para clubes do Rio, porque era o Distrito Federal, né? E tinha influência da Rádio Nacional, a Rádio Grupo. Mas aí, ele, uma vez, foi até Belo Horizonte para ver um jogo do Fluminense. Ele já era rapazinho, isso já não é na infância dele. Ele vai ver o jogo do Fluminense, ele ficou no hotel para falar com os jogadores ou pedir autógrafo, e ficou com vergonha. Ele ficou escondido, assim, com vergonha de chegar nesses jogadores, que dois anos depois, ele estava jogando com eles, disputando. Olha só, isso é importante, porque ele disputou... Essa camisa aqui é de que ano? É, 51. Ele jogou todos os jogos do campeonato como titular, o Zezé Moreira tirou ele do júnior e colocou no profissional. Jogou todos os jogos como ponta direita. Chegou na final, o Carlisle machucou. Que era o 9. Não foi suspenso. Era o centroavante. Olha aqui o número 9 aqui, ó. A Zezé Moreira colocou ele de centroavante, ele marcou os dois gols e deu o título para o Fluminense. Virou ídolo a partir de então. Ele virou o grande ídolo da torcida do Fluminense. E essa camisa, João, você pode ver, ela é pequenininha, né? Está dando para entender porque que era filho de esperança. Olha aqui. Ele era muito magro, né? Pequenininha. Olha o tamanho dele, né? Ele até tem uma história de um concurso no Jornal dos Esportes. Mário Filho. Foi isso? Em Emílio Ferreira. Fizeram no Rio de Janeiro e ele... Inclusive o pai do Trajano, outro dia eu ouvi o Trajano falando isso, que apostou também no apelido e ganhou o filho de esperança. Ganhou 4 mil cruzeiros, não foi isso, né? O André fuçou a história. Eu queria, assim, achar... Quando eu comecei no arquivo do Jornal dos Esportes, naquelas coleções, eu falei assim, mas por que que filho de esperança? Não tinha em lugar nenhum. Eu imaginei que em 52, o cara fazendo o gol do tio do campeonato vai aparecer lá, né? Claro. Alguma crônica do Mário, né? Falando sobre isso. Um filme. Aí eu fui na coleção e comecei. Que chamava filho de esperança. 51. 52. 53. Aí eu comecei a ver as excursões que o Fluminense fazia para a Europa. E aí que ficou rico o livro demais, porque eu comecei a ver todas as aventuras que eles faziam. Só em 56 que aparece, surge o apelido, que foi um concurso, porque achavam que ele era banquete de cachorro, era esqueleto, não sei o que. Magro, o apelido dele era magro. Era magro, sabe? Era coisas horrorosas. Aí o diretor do Fluminense falou, não, mas tem que dar um apelido bacana. Chamavam de Tarzan, né? É, precisavam dar um apelido bacana. Aí, na época, estava tendo um filme que se chamava The High and the Mind, que era John Wayne, e era o Filho de Esperança. Aí ganhou o Filho de Esperança. Olha só aqui, o Tele foi campeão carioca de Juvenis em 49 e 50 pelo Fluminense. Campeão carioca em 51, aquela camisa que a gente mostrou aqui com a número 9, esse 59, ganhou a Copa Rio, que é aquele torneio que o Palmeiras ganhou em 51. Reivindica como Mundial. E reivindica como Mundial. O Fluminense ganhou em 52, o Tele fez parte daquele time em 52, ganhou o torneio início, que era uma competição que abria os campeonatos estaduais da época, 54 e 56. E o torneio Rio-São Paulo, que na época era o torneio nacional mais importante, né? Roberto Gomes-Pedro. O 57 e 60, os títulos do Tele como jogador no Fluminense. E como treinador, ele também conseguiu títulos. Campeão carioca de Juvenis em 68. Taça Guanabara de 69. Campeonato carioca de 69. Campeão carioca de 20, as a asas. Campeonato carioca de 80s e 40 até 20. Campeão carioca de Grameiras, San Carlos tiei HSA. Campeão carioca de octavo e 11, o απόs de 2030.